Lembre-se, para que você tenha um ano de sucesso, a primeira palavra mais importante é consagração. Peça sabedoria a Deus para que Ele te conduza em todas as decisões. Segunda palavra mais importante, planejamento. Planeje e organize os seus recursos humanos e recursos materiais. Organize a sua equipe e lembre-se, os adolescentes fazem parte da sua equipe. Divida os seus sonhos com eles, escute quais são as suas necessidades, como vocês vão organizar a base, classe, como ficará cada coisa em seu lugar. Faça com que eles sintam que esse lugar representa a sua identidade. Mas não só, divida, converse com eles, divida tarefas. Envolva eles na arrumação, na aquisição de materiais. Você faz com que ele participe, então ele vai se sentir parte. A cada sábado, quando ele chegar nesse espaço, ele vai se sentir feliz. Porque ele sabe que ele participou, que ele deixou a sua marca e assim ele vai se identificar. E terá prazer em trazer outros adolescentes para participar. Porque ali ele também está demonstrando a sua forma de pensar. Às vezes nós arrumamos a classe pensando em nossas necessidades, em vez de atender as necessidades dos nossos adolescentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto